Música Raquel, olha aqui O doutor Sampaio me escurraçou da casa dele Me ameaçou botar na cadeia, tá? Eu não vou sair desse negócio no prejuízo, não Eu não vou tomar essa trombada e pular fora dessa jogada desse jeito, tá legal? Sem o dinheiro, sem você Larga! Olha aqui, Raquel Larga! Depois a gente se encontra Então, Raquel Voltando ao seu antigo amor Mas nada do que você tá pensando? Tô pensando nada O seu marido viu Marcos Eu vim te esperar aqui Não sei, eu acho que eu já tava algum tempo aí espreitando Vamos entrar Clarita, Clarita A Raquel tava lá no portão, nos braços do Vanderlei Ela vai saber explicar pro Marcos Pra explicar, explicar o que, Clarita? Será que você não entende? Meu amor, isso não tem explicação Oi, mãe Oi, meu filho Tudo bem? Tudo Oi, eu, Marcos Depois, pai Eu, Marcos Depois Marcos É um couro Bem aí no portão da minha casa, Clarita E você ainda disse que ela mudou Opa Viva a mudança O que acontece é que a Raquel não sabia que a gente ia chegar tão cedo em casa Ô, Virgílio Ela foi pra lá pra esperar o Marcos na porta de casa Eles vão pra pontal ainda hoje De repente, esse vagabundo apareceu E ela caiu nos braços dele E, Alete, Alete Ah, por pouco Você ia ganhar Vendo uma linda cena de amor Aí, bem no portão de casa A Raquel nos braços do Vanderlei O quê? É O quê? Não, eu vi Eu vi, eu vi Ninguém voltou Vi, vi, vi Ai, meu Deus Coitado do Marcos Mas essa decepção Eu tenho outro nome pra isso Infâmia Traição Vergonha Ai, foi bom Foi bom Foi bom Assim, o Marcos Viu quem ela é Acaba essa mistificação A Raquel não se cura mesmo, né? Não tem jeito É, Clarita Você não fala nada, não, é? Eu? Eu não me meto, não Não é possível Não é possível Clarita, por favor Você tá me dando a entender Que você tá sendo conivente Com essa degradação Com essa amoralidade Por favor Já tão indo? Já A gente já vai Tchau, dona Clarita Tchau, querido Chão com Deus Boa viagem Obrigada Marcos, vocês vão voltar hoje ou não? Volta, mulauco Então tá Ó, não vai te curtir a estrada não, hein? Parece uma coisinha que tá lá na casa Que eu esqueci Já não tô entendendo Já Tchau, tchau 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 Tchau